E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox News. E pra começar, hoje é dia 20 e está liberado para o pessoal que é assinante Xbox Live, já a Wi-Fi já está liberada e antecipada pelo pessoal que tem Live Gold. Todos os descontos de 20% até 70%, você vai conseguir aqui na descrição do vídeo o link de cada um. Dark Souls 3 poderá ser a última saga da série. E o diretor avisa que a história termina, vai terminar em Dark Souls 3. Vazem informações que Resident Evil 6 poderá chegar ao Xbox One e Playstation 4. Pessoal aí que comprou Gears of War Ultimate Edition para o Xbox One já está recebendo via mensagens para baixar a versão do Gears of War 1, 2, 3 e o Diogamente já na retrocompatibilidade. Novo trailer de lançamento de Just Cause 3 traz grandes explosões e muitos detalhes do jogo. Então confira aí o vídeo completo na descrição do vídeo. Está muito bonito o jogo. E aí o jogo está no jogo. E aí o jogo está no jogo. Tear Vali, um jogo medieval. Chega o Xbox aí dia 2 de dezembro. O jogo aí conta até com 24 players ao mesmo tempo em guerras medievais. Confira aí um vídeo explicativo do jogo. completo na descrição do vídeo Ark Survival Evolution chega primeiro ao Xbox One o jogo chegará primeiro ao Xbox o jogo que foi revelado na Gamescom 2015 Ark Survival chegará primeiro ao Xbox One membros preview estão recebendo brindes da Microsoft de avatares estão recebendo camisetas acessórios conteúdos diferentes nos seus avatares então fica ligado aí você pode estar recebendo esses itens Deus Ex é adiado para 23 de agosto de 2016 então quem esperava o jogo mais cedo fique sabendo que o jogo foi adiado segundo a produtora precisou ser adiado para dar um polimento melhor ao jogo e para quem gosta da série Resident Evil Reveration 2 está com o episódio 1 gratuito na Xbox Live mesmo para quem não é assinante Live Gold o jogo está gratuito para todo mundo então correrá o link está na descrição do vídeo a EA Electronic Arts afirma que está trabalhando em uma nova engine de um jogo de mundo aberto com o mesmo sistema de Assassin's Creed então fica ligado aí em breve teremos mais notícias sobre esse novo engine um novo trailer aí do mod story de Minecraft o episódio 3 acaba de sair confira ele inteiro aí e as notícias de hoje e essas são as notícias da semana espero que tenha gostado fica com Deus aí galera e se gostou dá aquele like compartilha e se inscreva no canal fui e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal Obrigado.